Olá gente, boa tarde, como vão todo mundo? Tenho uma paradinha aqui para mostrar essa chuva que está chegando aqui no sertão. Sertão são um modo de falar, porque nessa região aqui é um agreste, já fica próxima à zona da mata, aqui na Bahia, mas pelo costume a gente fala sertão. Olha só que maravilha, a chuva está chegando, gente. Está tudo verde ainda, nós estamos no mês de novembro, hoje é dia 25. Novembro de 2021, olha só como está a paisagem daqui. Esse ano praticamente ainda não teve seca, porque todos os meses até agora eu acho que teve chuva. Ultimamente teve uns quatro dias de chuva seguido e deu uma trégua, deu intervalo e agora a chuva está chegando novamente. Vou mostrar mais um pouco aqui da paisagem, da roça. Aqui no município de Irará. Vamos lá. Isso ai gente, parece ser uma chuva tranquila, sem trovão, sem vento, eu falo isso porque eu já passei por essa chuva ali no município vizinho, então é uma chuva tranquila. Aqui é uma represa que tem aqui, uma nossa comunidade, e aqui passa um córrego, esse córrego é perene, ele não seca não, ele diminui o volume de água nesse período de poucas chuvas, mas ele continua caindo, passando uma correnteza de água e aqui eu tenho essa represa. Aqui são as manilhas que a prefeitura colocou recentemente, e aqui fica esse reservatório de água o ano inteiro. Isso ai, a chuva chegando no sertão da Bahia. Olha só gente, a chuva chegou em. Chegou de verdade, como eu falei, sem trovão, sem vento, aquela chuvinha tranquila. Essa tarde maravilhosa de quinta-feira. Por falar em trovão, tinha uma nuvem naquele lado ali, que tava trovejando, mas era uma trovoada bem fraca né. Quase não dava pra ouvir o trovão, mas enfim, a chuva chegou, tranquila, calma, serena, tarde maravilhosa, abençoada, agradecer a Deus por esse momento, esse momento bacana, um momento maravilhoso. Eu creio que vai ser a tarde toda de chuva e vai entrar na noite também. É isso ai gente, se você gostou do vídeo deixa aquele apoio, deixa aquele like, se não é inscrito ainda se inscreve no nosso canal daqui da roça. Abraço a todos e vamos que vamos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.